Olá meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná Estamos chegando aqui na Serra do São Luís do Puro, né? E vou mostrar pra vocês aqui a vista panorâmica dessa grandiosa serra Aqui é chegando em Campo Largo, rodovia 376 O dia hoje tá lindo, poucas nuvens Rodovia bastante movimentada Vocês vão ter a oportunidade de conhecer, você que não conhece a região aqui de Campo Largo Vamos passar daqui a pouquinho Curitiba E por fim São José dos Pinhais Então você que não é inscrito no canal, se inscreva Você que não deu seu like, dá seu like, deixe seus comentários pra mim Vou mostrar pra cá pra vocês Ali já vai, aqui tá passando a mata, mas ele já vai ficar livre Pra poder ver a vista panorâmica Serra do São Luís do Puro, né? Na descida de Campo Largo Estou aqui com o meu amigo Marco Giovanni, popular chibóia, conhecido do povo da rádio Aqui do meu lado, ele tá muito escuro na imagem, não vai aparecer daqui a pouco, vou mostrar E o abraço hoje, o bom dia, vai pro canal Desterro Diniz, da cidade, esqueci o nome da cidade dela, mas ela é do Maranhão E também pra Rosinha, irmã Rosinha Do canal Vida Abundante De India India Porá, se eu não errei India Porá, Sergipe Um abraço, Rosinha Tamo junto, muito obrigado aí por Curtir os vídeos, deixar os comentários E aquela ajuda que você mandou Para o irmão Rony Estarei gravando um vídeo em breve Entregando aquele recebido que você enviou pra ele, tá bom? Deus abençoe Um abraço pro canal Sítio das Galinhas Um abraço pra Claudete Teles Ela que é lá de Pato Branco Quando eu era pequeno em Pato Branco Ela é de lá de Pato Branco, Claudete Teles Descendo a Serra São Luís do Puro Aí é 60 km por hora Respeitando os limites de velocidade Hoje é dia de folga Aproveitando pra gravar uns vídeos pra todos vocês Porque vocês merecem O canal TV Esperança do Paraná Arruma mil inscritos E você faz parte dessa história E você que ainda não é inscrito Poderá fazer parte dessa história Olha aí, chegando em Campo Largo Campo Largo, 10 km Curitiba, 32 km Paranaguá, 132 km Daqui a pouquinho, passando Campo Largo E vou fazer bastante tomadinha de vídeos Na sequência, se vocês não verem esse vídeo Aqui a cidade de Curitiba Ou São Jardim dos Pinhais Vocês vão poder ver no próximo vídeo Também estamos fazendo esse vlog aqui Pela rodovia do Café 376 Um abraço também pra Socorro Lá de Esperantina, no Piauí O canal dela é Socorro, Vida na Roça Melhor, Vida na Roça com Socorro Ali chegando então Na entrada de Campo Largo Aí Socorro, você disse que morou aqui em Campo Largo Estamos chegando Passando aqui onde você morou Bastante ciclista ali Vou mostrar pra vocês E anda de bicicleta, né? E aí E aí Ciclista É isso aí meus amigos Que acompanham o canal TV Esperança do Paraná Um abraço para o pastor Antônio Correia Marcelo Correia Odimamãe Everaldinho da JSL Que acompanha nossos vídeos A Sirlene Um abraço para a AmaVlog Tanta gente que vai sumir No nome da memória Tem que anotar Vida na Roça no Amazonas A Vida na Roça com a Isa Também de Rondônia Sempre está comentando nossos vídeos Deus abençoe Muito obrigado Tamo junto Hoje indo para Curitiba Capital de todos os paranaenses Estamos passando a cidade de Campo Largo Lugar onde tem aquele Aquele vinho famoso Que eu não vou falar o nome Aqui na cidade de Campo Largo Aqui é a capital da porcelana também É isso aí meus amigos Muito obrigado aí para você que assistiu até agora Até nesse momento Dá seu like Deixe seus comentários Ajuda a divulgar esse canal TV Esperança do Paraná Canal esse que tem intuito de mostrar aí as belezas aqui do nosso estado Receita da Roça Palavra amiga Música de qualidade Que fala das coisas de Deus Testemunho de fé E entrevista em gerais Daqui a um tempo Daqui a um tempo Muito em breve Estamos nos programando Para fazer entrevista com pessoas Pessoas do bem Nos ajuda Chegando na Capelinha Santo Antônio Aqui na entrada De Campo Largo Tchau 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 Não esquece pessoal Dar o like Se inscrever no canal E deixar comentário É isso aí meus amigos Até o próximo vídeo Um abraço Se inscreva, dá like E deixe comentário Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau